Há quatro anos atrás começava a oitava geração de console com o lançamento do Nintendo Wii U em 2012, novembro de 2012, um ano depois foi lançado o PS4 e o Xbox One. De lá pra cá muita coisa mudou e cá estamos em 2016, empresas como a Sony e Microsoft já estão trazendo upgrades dessa oitava geração que ainda não acabou e pelo visto pode ser a última geração ou quem sabe a penúltima. Aqui quem fala é o Moreca e você está no canal Gameplay M2 e esse vídeo que eu estou trazendo pra vocês é um vídeo comparativo direto entre o PS4 Pro e o Xbox Scorpio. Lembrando que o PS4 Pro foi anunciado recentemente numa conferência da Sony e tem seu lançamento previsto, na verdade não é previsto, é certeza que ele vai sair no dia 10 de novembro de 2016, daqui a dois meses. Já o Xbox Scorpio foi anunciado na E3 desse ano e vai ser lançado no final de 2017. Lembrando que esse vídeo foi feito por uma pessoa normal em sã consciência, eu estou lúcido e não sou nenhum tipo de fã boiola, eu não pago pau pra Sony e muito menos pra Microsoft e também nem pra PC Gamer. E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 e aqui quem fala é o Moreca, eu já disse isso antes mas eu estou repetindo agora. Galera, esse vídeo eu estou fazendo aqui pra questão de comparação de algumas especificações que nós já temos confirmado do Xbox Scorpio com o PS4 Pro. Em comparação pessoal eu já começo logo de cara trazendo a questão dos Teraflops. Pra quem não saiba pessoal, o Flops é uma unidade de medida de potência, assim como nos carros nós usamos os cavalos para medir potência, aqui nos computadores e consoles de um tempo pra cá a galera está usando muito a questão de comparação de Flops. Seria mais ou menos uma soma de processador com placa de vídeo, com memória e aí nós temos o Flop, que seria mais ou menos a potência específica desse console. A potência pessoal é totalmente diferente de performance, então não é porque a potência de um é mais elevada que a outra que a performance vai ser superior, isso não existe. Em prova disso pessoal, nós temos nos automóveis a questão dos cavalos de potência. Se você for parar pra analisar, um ônibus tem em média quase mil cavalos de potência. Se você for pegar um carro como um Corolla, tem em média 160, 170, dependendo do motor, em potência. Se você colocar um Corolla e um ônibus, um do lado do outro, em linha reta pra rachar, é bem provável e óbvio que o Corolla vai ficar na frente. Então, partindo dessa ideia, nós temos que entender que potência não é a mesma coisa de performance. Um outro exemplo, trazendo aqui pro mundo dos jogos, o Xbox 360 e o PS3. O PS3, ele tinha uma potência de Flops duas vezes mais do que o Xbox 360. E durante toda a geração, o Xbox 360 conseguiu trazer jogos bem mais definidos, bem mais polidos, sem desconsiderar o PS3. Eu tive os dois e gostei muito. No final da geração, o PS3 lançou o The Last of Us, que quebrou com tudo. Mas, volto a dizer, potência não é a mesma coisa de performance. Muita gente não gosta de fazer essa comparação, mas é preciso que eu traga isso pra vocês, até porque isso são informações que estão rodando e eu quero trazer aqui tudo certinho, tudo arrumadinho pra vocês, tá? Com uma forma a mais, com um item a mais de se fazer essa comparação. No PS4 Pro, nós temos 4,20 Teraflops de potência. Já no Xbox Scorpion, são prometidos 6 Teraflops de potência. É uma diferença enorme, tá certo? São quase 40% a mais de potência do Xbox Scorpion em comparação ao PS4 Pro. Na questão do famoso 4K. Primeiramente, no PS4 Pro, nós temos um upscale dos 4K. Ou seja, aquele 4K que nós conhecemos vai ser somente 90%. Os próprios produtores da Guerrilha Games, que estão fazendo nesse exato momento o Zero Dawn, já falaram que o novo PS4 Pro, ele vem com 90% dos 4K. Sendo que os outros 10% restantes, é quase imperceptível a olho nu. O PS4 Pro, ele vem com leitor Blu-ray, porém, não vai ser possível rodar filmes em 4K. Se você quiser comprar o seu PS4 Pro e jogar em televisão comum, televisão Full HD, você pode jogar, você vai ter uma melhoria de gráficos, porque ele vai vir com compatibilidade HDR, assim como todos os outros consoles do PS4 vão vir também. Porém, o frame rate vai vir um pouco maior do que já é de costume. Em vez de você jogar os 29 ou 30, ele vai vir em 45, e dependendo de alguns outros jogos, pode ser até que aumente essa taxa de frame rate. No Xbox Scorpio, ele vai ter a capacidade de rodar os 4K nativa. O 4K de verdade que existe, vão ser rodados no Xbox Scorpio. Além dos 4K, é bem possível, pessoal, pelo seu processador e pela sua potência, é bem provável e possível que ele rode 4K acima dos 30 frames por segundo. Aquele cabo HDMI que você tem conectado no seu console, diretamente na sua televisão, ele é um cabo HDMI que é capaz de passar informações e resolução de 4K a 30 frames por segundo. No caso, o Xbox Scorpio, ele vai acompanhar um cabo HDMI premium, que vai ser capaz, ou um cabo HDMI diferente dos outros, que é capaz de rodar 4K a 60 frames por segundo. Isso é óbvio caso você tenha uma televisão que suporte. Vai ser possível, sim, você assistir filmes em 4K reais, entendeu? Já vem com um leitor de Blu-ray preparado para os 4K. Em relação à memória, pessoal, nós temos no PS4 Pro os 8 GB DDR5, trabalhando aí a 215 ou 218 GB por segundo. Ele é bem mais avançado do que a antiga versão do PS4, que era também os 8 GB DDR5, porém ele rodava a 170, 178 GB por segundo. O Xbox Scorpio, ele vai vir com 12 GB DDR5-X rodando a 320 GB por segundo. É uma diferença, aí nesse quesito, é uma diferença absurda, certo? E isso vai fazer com que os jogos, eles rodem mais rápido, certo? Você, no menu principal, você vai ter uma imersão melhor, você vai ter menos travamento na máquina. Eles processarem na velocidade bem mais rápida os carregamentos, os loadings dos arquivos, as atualizações depois que você pega e instala no seu videogame. Vão ser bem mais rápidas essas questões de programação, de mudar de um programa para outro, de um aplicativo para outro, quando você baixa, entra no jogo ou abre um jogo simultaneamente com o outro. Enfim, você pode fazer muitas coisas com uma memória tão parruda como essa que tem o Xbox Scorpio. A gente sabe que o PS4, ele vai vir com uma memória de armazenamento de 1 TB. Porém, no Xbox Scorpio, 2 TB de memória com um HD híbrido. Um HD de um disco SSD. E aí, de memória, aí a questão da memória não se sabe ainda, mas existe essa especulação que aí vai ser bem melhor a questão de armazenamento de memória para você abrir seus conteúdos. Vai ser coisa de louco, cara. Os próprios diretores da Sony e da Microsoft já falaram que não tem para onde correr, galera. O Xbox Scorpio vai ser o console mais potente criado já no mercado dos games, certo? Não vai ter nenhum console igual a ele. O PS4, apesar de ter uma potência muito boa, mas em relação à potência, ele vai ser bem mais potente do que o PS4. Mas como eu falei, galera, a potência é diferente de performance, entendeu? Então aí, nós já temos aí um comparativo enorme de especificações, tá certo? Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos sobre comparativos. Eu posso trazer um vídeo comparativo do PS4 Slim com o Xbox One Slim, o Xbox One S, tá? Mas só se vocês quiserem isso que vocês pedirem, tá certo? Eu quis trazer esse vídeo até mesmo para mostrar um conteúdo diferente. A galera estava... tem muita gente aí com dúvida. Você não sabe qual console é mais potente e tal. Então essas informações nós já temos confirmado. O link de todas as informações que eu peguei está aqui embaixo na descrição. Tem link gringo aí, tem europeu, americano, tem tudo quanto é lugar que eu encontrei essas informações. São informações confirmadas de sites que eu confio, tá certo? E nada mais justo do que trazer aqui tudo mastigadinho, tudo bonitinho para vocês, tá? E eu quero saber muito, pessoal, a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Se você vai comprar ou não essa nova upgrade dos consoles, tá certo? No mais, galera, espero ter ajudado vocês aí. Qual é o console é o mais potente que vai vir nesse novo upgrade? Deixe um comentário aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like. E é isso aí, galera. É nóis. Tamo junto. Um abraço. Falou!